Pensar no futuro é algo tão importante que até os imortais fazem isso. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, que possa ajudar o nosso ilustre escritor. Vim fazendo o que faço todos os meses, um depósito na poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até num dos seus últimos escritos, seu testamento. Possuo também várias quantias recolhidas a Caixa Econômica em caderneta número 14.304. Caixa 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros.